Vai, 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 clima de favela, só com o DJTK, só com o DJTK, entendeu, véinho? É nóis que tá, ó! Tá de shortinho coladinho, no capa da xereca, pega ela e leva o bequinho e já era. Pega ela e leva o bequinho e já era. Pega ela e leva o bequinho e já era. Pega ela e leva o bequinho e já era. Pega ela e leva o bequinho e já era. Pega ela e leva o bequinho e já era. As puta do puteiro tão ficando preocupada. As puta do puteiro tão ficando preocupada. Que as novinha de hoje em dia tá dando xota de graça. Que as novinha de hoje em dia tá dando xota de graça. Pega ela e desce na pica, sobe na pica, só por causa da caixaça. Dança na pica, sobe na pica, só por causa da caixaça. Dança na pica, sobe na pica, só por causa da caixaça. Dança na pica, sobe na pica, sobe na pica, só por causa da caixaça. Pega ela e leva o bequinho e já era As puta do puteiro tão ficando preocupada As puta do puteiro tão ficando preocupada Que as novinhas de hoje em dia tá dando xota de graça Que as novinhas de hoje em dia tá dando xota de graça Ela desce na pica, sobe na pica, só por causa da cachaça Dança na pica, sobe na pica, só por causa da caixasse Dança na pica, sobe na pica, só por causa da caixasse Dança na pica, sobe na pica, só por causa da caixasse Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado